Tá gravando? Fala rapaziada, tudo bem com vocês? O Sabex é minha, fica mais um vídeo Estamos voltando de uma entrega O dia hoje tá bem devagar, bem tranquilo A minha manhã foi bem parada, agora a tarde fiz essa entrega Por enquanto agora eu tô sem agenda Vou aproveitar então pra fazer algumas coisas de particular Tenho aqui no meu contador, resolvi meu certificado digital Que tá vencendo agora um ano E sem meu certificado digital Eu não consigo emitir CT e nem manifestar Então eu tenho que ir lá renovar Mas farei um vídeo falando só sobre isso, ok? E aí vou aproveitar pra vacinar minha filha, minha bebezinha Vou aproveitar pra levar minha gata pra castrar E o esporádico é assim Ou até eu chegar ali na minha região, na minha casa O telefone, alguém me chamar no WhatsApp Já não faço mais nada disso que eu ia fazer E vou fazer a entrega e aparecer Tá certo? Rapaziada, vídeo de hoje Poêmico Vivem me perguntando Eu tenho certeza que não vão gostar do que eu vou dizer Mas é a real Todo mundo sabe Eu sou meio na contramão do que todo mundo faz Trabalho assim É assim que as coisas vão acontecendo pra mim E é assim que eu vou dizer Tá certo? É assim que vai ser Hermínio Como tu consegue clientes finais? Como é que tu consegue? Aí vai lá Vem um e fala Vem outro e fala O outro faz isso E é sempre a mesma coisa Ah, o cartãozinho Ah, faz o cartãozinho Visita Vai na transportadora Pede pra Pede pra Pede pra Pra agregar E tal Cartãozinho Cartãozinho Feito pelo Moisés Moisés Ever Parece ser o meu Que todo mundo do canal conhece E quem não conhece É o Arroba Moisés Ever Tá? Fala que foi o Sabex Que veio ver o canal do Sabex Que eu te dou uma moralzinha Já teve uns 3, 4 aí Que procuraram o Moisés E estão fazendo as suas marcas com ele Não ganho nada Mas ele me dá uma moral E aí as minhas coisinhas Ele me dá um descontinho Depende, ele me encobra Faz fora de hora É assim que funciona Rapaziada Como é que eu consigo Meus clientes? É com cartãozinho É com faldeirzinho É com visitinha Resposta é não Não, gafanhoto Até consigo algumas coisinhas assim Eu lembrei agora desse tema Porque eu tava na empresa Descarregando E veio um cara De um caminhão De uma transportadora Que agora eu esqueci o nome Um baúzão grandão Perguntando se tinha cartão Que volta e meia Eles tinham frete pra cutia Agora eu descarregando Eu entreguei, beleza Pergunto se eu fazia Sim, fazia Devo pior E pagou, nós vai E aí eu lembrei do tema Mas é assim que eu consigo Hoje meus clientes? Não Ajuda Chega numa fase Numa etapa Que tu tá no teu negócio Que essas coisas Começam a te procurar O frete Começam a te procurar O serviço Mas hoje A melhor forma De conseguir cliente É network Eu acredito Que todo mundo Saiba o que é Mas se por um acaso Tiver alguém aí Que não souber O que é o network É contatos Rede de relacionamento Que conhece alguém Que conhece alguém Que conhece alguém De preferência De um pessoal Público Um pessoal Que tenha condição De contratar aquilo Que tu tá vendendo O preço O mercadoria Ou o serviço E vou dar alguns exemplos Que pra mim Fica mais fácil Eu gosto muito De analogia Né? Quem acompanha meus vídeos Sabe que eu vivo Comparando com algumas coisas E tudo Exemplo real Exemplo que eu vivencio Por exemplo A minha barbearia Inclusive eu tenho que ir A semana que vem Talvez final dessa semana É uma barbearia Bem bacana Que é de Foranópolis Tem uma rede grande De franquias Tem Tubarão Uma barbearia top De linha Num ambiente Paurada Um bairro bom É... As instalações Tem um bar Um pub Em anexo Tô agora fazendo Uma cafeteria Tem uma sala de estar Um sofás bacana Que a galera fica Me tomando uma cerveja Batendo um papo Cerveja artesanal Cerveja industrial É... Sinuca Tem... Pra as crianças Pra rapazes Até pra adultos Tem PS4 Tem... Tem fliperama Tem pinball Cara É muito boa E eu tenho meu barbeiro Que eu tô com ele Já que tem quase dois anos Ah... Meu barbeiro A gente vive batendo papo No Megal bacana Tanto que a gente conversou Que ele agora Resolveu sair Da barbearia Pra... Abrir um negócio Dei próprio Abrir a barbearia Abrir a própria Que eu acho Que é uma... É uma etapa Normal O cara começa Trabalhando no local Se destaca Gosta Faz bem E abrir o seu negócio Próprio É... É inteiramente Normal isso Acho que todo mundo Quer voar E com ele Não é diferente Eu gosto muito Do corte de cabelo Deve Tem um papo Muito bacana A gente sempre troca Uma ideia Corta o cabelo Do meu guri Também Sempre que eu levo Que eu vou botar Eu levo meu guri E a gente Faz esse corte O corte Da barbearia Essa da franquia É 40 reais O corte E 30 A barba Se fizer o combo Nos dois Fica 65 5, 5 piva De desconto Eu corto Mais o cabelo Do meu filho 40 Mangos Então vai aí Vai aí Ou 110 Ou 105 Dependendo Como na maioria Das vezes Eu faço cabelo E barba Quando chega Na época De fazer De cortar o cabelo Já vou deixando A barba Ficar meio reamachada Que é pra ir Fazer o desenho Direitinho Depois eu vou mantendo Mas enfim Nada a ver com o negócio Aí Ele saiu Abriu uma barbearia Bem bonitinha Bem legalzinha Bem ajeitada É claro Que nem perto Daquela Da franquia Que ele trabalhava De funcionário Mas dentro Das possibilidades Dele Foi mais ou menos O que eu faria Também Porque eu não tenho Um grande Para fazer Uma barbearia Top Daquela Eu faria Tipo aquela Que ele fez Muito bem feitinha Muito bem elaborada E me convidou Pra ir lá conhecer E cortar O Hermine Olha Tô saindo aqui E tal Tu corta comigo Já tem bastante tempo A gente já tem Uma intimidade Eu tenho O teu WhatsApp Abri meu negócio próprio Como a gente Já vinha conversando E tal Então fixe Estou te convidando E tal Pra te conhecer Aqui o negócio todo Ok Ok O corte Dele A metade É 20 reais Tá Então O meu cabelo Eu teria o mesmo barbeiro A mesma mão de obra Pelo 20 reais A metade do preço Então Quem tá vendo agora Pô Que negócio Ponte Desce bem Né Hermine Aí é que tá Não Eu não vou Pra barbearia dele Gosto do cara Gosto do corte Mas a questão é Nunca foi a barba Nunca É os contatos Que tem na barbearia Que eu faço Que eu sou mais um de tantos Que eu Rondo por aí Eu sempre chego Meia hora 40 minutos Pra mim é um rolê O menino vai brincar Com o QMD Vai pra internet Vai pro PS4 Sempre tem uma galerinha Ali que tá ali Muito bacana A maioria é conhecida Tem um sofazão Um sofá de cor A gente cruza as pernas Fica batendo papo Cada um com a sua cerveja Falando Fala da situação De economia De besteirol De política Da situação Papo vai Papo vem Rola sempre aqui Tu trabalha com o que Tu faz o que Ah que legal Trabalha com isso Volta e meia eu preciso Volta e meia eu não preciso Eu sei quem é que precisa Eu já consumi serviços Ou produtos De quem tava ali Já consegui Frete cliente Estando ali É um público mais seleto Geralmente Quem tá ali Tem uma condição melhor Então Geralmente Quem tá ali Ou é dono Dono de comércio Dono de indústria Estabelecimento De escritório Ou então É um bom empregado Com cargo melhor Com cargo de tomada De decisão É um comprador É um contador É um gerente financeiro Então nós batemos um papo Falando um pouco de tudo E sempre Se é alguma coisa Da última vez Que eu te vi lá Tinha um cara lá Atrás do balcão Conversando Lá com uma boa pinta E aí deu Que a gente coincidiu Que a gente tá falando De escola E o meu menino Estuda na escola Do menino dele Os dois estudam Na mesma escola Tem quase a mesma idade Só não estão Na mesma turma E aí de volta De não volta De eu mando meu filho Se abrir eu mando Se eu abrir eu não mando Que não compensa mandar mais Esse ano Que não baixaram o preço Não se der escola Porque a aula agora Não é presencial E aí deu Que o cara Era o dono da barbearia É claro Que ele nunca Tá sempre Davi naquele horário Porque ele tem Outros negócios A barbearia É só um aporte É só um investimento Gente que tem Uma graninha Seja mais Ou pouquinha Com uma cabeça A pessoa investe Dinheiro parado Não faz dinheiro Então a poupancinha Não faz dinheiro Então o cara Ele tem Dentro de alguns Outros negócios O principal É uma empresa De distribuição De não sei o que Químico E aí eu falei Dessa Apex Ele perguntou Diz que voltei Meia precisava Estamos se conversando Voltei que alinhar O MOP Que eu ainda não tenho Que é um vacilo meu Mas Já conheci Ele conversando Brincando Consegui um cliente Ele tem produto químico Pegou aquela Aí sim Vai pra fase do cartão Entrega cartão O telefone Então a barbearia É um local De network De bons contatos Contatos que possam Te vender Te render Bons clientes Os meus clientes Mesmo de verdade Que estão sempre comigo E que realmente Fazem a base de carteira Da Sabex São clientes De network Aparece um assim Que pede cartão Aparece algum Que me ligou Porque viu na internet Aparece Aparece alguém Que foi indicação De alguém Mas sempre Basicamente A maioria das vezes Vindo de um network O miolo Dos meus clientes Hoje que me sustentam São de network Outra coisa Eu tenho um amigo meu Que era meu chefe No meu último emprego Era gerente de logística E era supervisor Tinha um patrão E era o supervisor Que era o gerente Dos gerentes O Paulo Guedes Vamos dizer assim E os outros gerentes Os outros ministros E o cara É um cara extremamente comercial Trabalhou muitos anos Como representante É um cara muito inteligente Bem estudado Bem articulado E a gente troca uma ideia Ele brinca comigo Volta e meia Que é trabalhar Que ele quer ser só Na Sabegs Porque ele investe na Sabegs Eles conversam Conversando Brincando Mas vai que E aí Tênis Para perder peso E queimar Caloria E tal Tranquilo Legal Vou te levar Comigo um dia E você vai ver Só E outra coisa Aí eu chego Num ponto Onde eu queria chegar Porque ele já é um cara Comercial Ele não está lá Por acaso Caralho E tu vai fazer bons contatos Porque ali O bit de tênis Por mais que seja Um esporte Que precisa só De uma raquetinha Mas é só Uma bermuda Uma camiseta E pé no chão A raquetinha É 800 conto Uma raquete boa Tem de 500 Tem de 400 Mas uma raquete Já vi que a rapazeta Usa ali É 400 conto Tem a Uiô A mensalidade Do galpão E aí joga E tal Aí no final Tem um barzinho anexo Aí no final Está todo mundo A barzinho sentado Tomando uma cerveja Conversando Jogando conversa fora E é o mesmo esquema É o dono da loja Não sei o que É o vereador É o prefeito É o filho do prefeito É o deputado É não sei quem É o assessor É o dono da indústria É o dono da farmácia É o dono da padaria É o filho do dono Da transportadora tal É o gerente Então nesse papo A gente vai conversando Vai anotando Aí rola o grupo de whatsapp Do pessoal do bit de tênis E tal E aí sempre Tem alguém que precisa A escola do meu filho também Os pais Ali tem um grupo Porque aí os pais Precisam voltar E meia lá Tem as reuniões Tem os eventos Tem o karatê Não sei o que Do judô Que tem que voltar E meia lá Tem não sei o que Do teatro E tem alguém Que é dona de transportadora Que já está Conversando comigo A respeito de trabalho Já consumi trabalho De quem De quem Também da Saba Minha mulher Consome algumas coisas Da quarentena Que uma faz bolo A outra faz roupinha Não sei o que A outra tem uma facção De roupa de cama A outra trabalha Com uniforme Não sei o que Ele fez pra mim Então a gente Consome Do network E oferece também Tá Outra coisa legal Também Bicicleta Agora modinha Bicicleta E bicicleta Esses passeios É um grupinho Também É um grupinho Bom de se fazer negócio Uma bikezinha Hoje pra te começar Eu tenho um primo Que é ciclista Que ele é encarnado Uma bikezinha Hoje pra te começar A dar um espidalzinho 2,5 3 mil Eu quero uma bike Pra iniciante Bikezinha boa Pra iniciante Pra acompanhar o pessoal É 2,5 3 mil 3,2 mil A do meu primo Tem quase 30 mil Mas aí ele já virou profissional Rider Não sei o que Ele compete Aí É um profissional Que não remunerado É só final de semana E ganha os premiozinhos Mas ele gosta Ele curtiu Começou a pedalar Na noite Tomou gosto Perdeu peso E virou profissional Bom É aquele que tem A DMB Que virou sócio Que aportou agora Também na DMB Digital Que é quem imprimiu Aqui pra mim Agora que é minha Última amor E quem Eu tô dando uma força Pra ele também Tá O Murilo Da DMB Digital Voltando Esses grupinhos O Murilo Entrou de sócio Na DMB Por quê? Porque o pessoal Que pedava Um deles Também Eu tenho um negócio Que eu quero entrar E preciso de um sócio Se tu entrar Eu entro com tanto Eu entro com a saba Eu tenho uma saba comercial Parada Eu entro na sociedade Com a saba comercial E eu sou Aí o Murilo E é um baita De um profissional De arte Finalização E criação E contatos O Murilo Entrou com a mão de obra Com a carteira De clientes E com o know-how Técnico dele O outro Entrou Tinha uma porte maior Entrou com a máquina Que é 120 mil Enfim Temos uma sociedade Hoje Por quê? Porque nasceu Nessas conversas Nesses bate-papo Em lugares Que só alguns lugares Têm condição de te dar Então esse papinho Cara Tu vai gastar 70 pau Numa barba de cabelo Tu é doido Eu vou gastar 15 ali Ah, mas daquela academia Eu não vou Daquela academia seleta Porque Ah, foi boizado E almofadinha Não sei o quê Né, né Eu gosto da minha quebradinha aqui É gente como a gente Na humildade Se tu andar só com gente Como a gente Tu vai ser sempre gente Como quem tu é Tu me enrolei tudo Mas é isso aí Tu entendeu O gente como a gente Vai te manter sempre Quem tu é A base ali Ah, lembrar das minhas raízes Aquele negócio todo Ok, tá valendo Tem que lembrar mesmo E não significa Que tu vai frequentar Alguns lugares melhores Melhor transitável Que vão te atrair Bons negócios Não significa Que tu vai olhar Pra tua família Pra teu passado Pra teus amigos De jogar bola Na frente de casa E tu vai dizer A partir de hoje Não olhe pra vocês Tenho vergonha de vocês Não tem nada a ver, gente É só frequentar melhores lugares Que esses lugares Vão te dar o melhor network E resumindo tudo É dinheiro no bolso, né Toda essa logística Que eu te expliquei É dinheiro no bolso Negócios Business Business, entendeu Então Acaba com esse negócio Já eu não vou lá Porque eu não me sinto bem Que vai ao lugar de playboy Vai eu não sei conversar Lá na tinta A pessoa vai muito fútil Porque eu não sei das quantas Gente, gente fútil Tem em tudo que é lugar Tem gente fútil Na quebrada Tem gente fútil Na classe A Tem gente fútil Nos remediados Tem gente fútil Na classe trabalhista Na esquerda Na direita Não tem Gente fútil Tem em tudo que é lugar E não vai ser Uma classe melhor Ali num grupo Mais fechadinho Que vai ser diferente Então isso aí é besteira Acaba com esse negócio Abra a cabeça Pagar um pouco mais caro Numa barba Não é cusco É investimento Pagar um pouco mais caro Num esporte Numa academia Numa bicicleta Não é gasto É investimento Se assim tu entender Que é um investimento Não é Entendeu O negócio Outra coisa Outra coisa também Eu detesto Essa frase Que é uma frase Clichê De empreendedor De palco Que aquele cara Que fala 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 Mas não faz Tu nunca vem Trabalhando Tá sempre no palco Sempre sentado Sempre no sofá Sempre na poltroninha De perna cruzada Que fala Fala exemplos Ah resiliência E não sei o que Já fui em inúmeras palestras E são sempre O mesmo perfil Força Capacidade Vontade Cérebro Resiliência Motivação E tal Mas os caras não trabalham Mas tem uma frase Que esses caras de sofá falam Que é verdade Infelizmente É muito clichê Mas é verdade É a tal do Águia voa com águia É verdade Águia só voa com águia E o pão com ovo Anda com pão com ovo Olha Vê aí Quem é a águia Que tu conhece Com quem que anda Não é com a águia Agora o pão com ovo Que tá aí Com quem que o pão com ovo anda De quem que o pão com ovo É amigo Do pão com ovo Pão com ovo Anda com pão com ovo Águia voa com águia Gente E assim que funciona Tá Podia dizer aqui Pra vocês É mais fácil Gente Imprima os cartõezinhos Bate na transportadora Bate na porta Pergunta se estão agregando Que carrinho que estão agregando Se eu comprar uma combizinha Se tem vaga pra mim Ah entendeu Que tu vai ficar de agregado Tranquil E tal Mas o que que tu quer Tu quer cliente próprio Tu quer crescer como empresa Tu quer crescer Entendeu Então eu vou dar real pra vocês Aqui não tem vacilina É network É rede de contatos O youtube É um network Eu já consegui trabalhos Com o youtube Já passei muito trabalho Muito mais do que eu recebi Mas aquele de São Paulo Que eu fui Aí tem o que? Tem um mês Nem isso Foi um inscrito Que alguém soube A gente precisava De um frete pra São Paulo Daqui O cara lembrou Do Sabex Do youtube Que era perto Da onde o cara tinha lá Me mandou um whats E aí a gente Trocou uma ideia Consegui E passei o preço Que a gente aprovou E eu ia ver a entrega Foi por conta Do whats Muita gente Que hoje Estava em grupo Comigo De whatsapp Eu passei Parceria Entrega compartilhada Foi que me conheceu Por conta de youtube O youtube É um network Ele abriu portas Também Não tô Isso aqui Só pra Simplesmente Falar Entendeu Ah Views Escritos Não Eu não vivo De youtube Nem é monetizado Não sei nem como é Que paga isso aí Nem sei se pelo que eu tenho De escrito De views Daria pra monetizar E também não preciso Do dinheiro de youtube Também Pra pagar Conta de ruiz Entendeu Não Vai Eu vou postando Um vídeo E vou falando E quem vai gostando Vai vindo comigo E vamos embora E vai embora Então hoje Tu quer consequente Cara Te relaciona bem Ah mas eu sou As minhas raízes Meus amigos Da quebrada E da minha Uma coisa Não tem nada a ver Com a outra E outra coisa É natural Quando tu começa A crescer Interlectualmente É natural Tu nem percebe Alguns lugares Que tu vai Algumas pessoas Que tu frequenta Alguns papos Que antes tu batia Isso Tu vai pedir Distanciando Porque tu começa A ver que aquele lugar Não te atrai mais Aquele papo Aquela conversa Tem amigo meu Da minha época De infância Que a única mudança Que ganhou peso E ficou de cabelo branco Ficou de barba Os caras Quando eu tinha 14 15 anos A gente tomava Vodka com refrigerante Em cima da varanda E ficava lá Sábado a noite toda A tarde até a noite toda Bateram papo e rindo Tirando onda E dando gargalhada Pois os caras Estão hoje Com 40 anos Na varanda de casa Tomando vodka Tal, 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 tal E agora recebendo dinheiro Do Bolsonaro Do auxílio emergencial Do seguro desespero Entendeu? Então automaticamente Quando o cara Começa a melhorar Começa a evoluir Intelectualmente E profissionalmente Tu começa a te distanciar É normal Ah, porque o cara casou A mulher tirou o cara De circulação Não, é natural Tu casou Tu tem família Tu não pode mais Frequentar os mesmos lugares Quando tu quer Da hora que tu quer Do jeito que tu quer E é assim também Profissionalmente Tá bom? Então a academia É um bom lugar Escova de filha É um bom lugar Pra te fazer relacionamento É, vai barbearia Alguns esportes Como o ciclismo Como o tal do beat Beat tênis Até um futebol De empresa Dependendo O futebol Da onde for Como não for Tu consegue Bons contatos Consegue bons relacionamentos Eu sou muito Bem relacionado Aqui em Tubarão Com a graça de Deus Resultado de anos E anos trabalhando Pra um Conversando com o outro Me metendo lá Então Cara Tudo que tu puder Frequentar Que vai te trazer Pra um futebol Frequenta Há um curso de inglês Além de estar aprendendo Tu consegue fazer Bons relacionamentos Eu tenho hoje amigos Que contratam a Sabex E eu até uso Algum trabalho dele Também pra mim Quando eu preciso Que é da época de faculdade Alguns abriram escritório Alguns abriram agência De publicidade Alguns estão com outros negócios Alguns estão com marketing digital Alguns estão com marketing visual Entendeu? E eu continuo com eles Então faculdade também É um baita local De fazer bons contatos Palestras Leva cartão Conversa Vê quem é que vai Grupo disso Grupo daquilo Que os bons negócios Os bons contatos Vêm daí E o meu Pelo menos é assim Agora o cartãozinho O fodezinho Fica só postando Em internet Achando que vai Em facebook Vai aparecer algo Só isso por si só Não vai te trazer Bons negócios Porque os bons negócios Esse pessoal Eles não tem que ir atrás Eles não tem que procurar Isso na internet Chega pra eles Entendeu? E se tu não chegar Pra eles Outro vai chegar Então tu não vai ter Nem acesso Ao bom cliente Ao bom negociador Aos bons serviços Espero que eu tenha ajudado Espero que vocês tenham Entendido a mensagem Do vídeo aqui Na alma de vocês Tô aqui pra ajudar Dentro do que eu posso É claro Das minhas possibilidades E vamos falando De outros assuntos Ao longo do vídeo Comenta aí Vê se tu acha Que eu dou certo Se eu falei besteira Se tu acha Que não Isso aí é ridículo Que tu falou Que eu não vou gastar 70 pau Barbo e cabelo Tu é almofadinha E playboy Não sei das quantas Aí que tá brincando De trabalhar Se realmente é isso Mesmo Hermínio Tem razão Porque uma vez Assim Eu consegui Ah Hermínio Eu já prestei Serviço pra ti Uma vez Tu me passou Eu sou de Joinville E já consegui Serviço Que tu me passou Ah eu sou de Floripa E consegui Serviço Que tu me passou Ah eu sou de Porto Alegre Já peguei Serviço Que tu me passou Eu já te passei Serviço Eu sou de Palhosa Já te passei Serviço Comenta aí embaixo E aí tá perto A discussão Tô certo Tô errado É assim Não é assim Tá bom turma Muito obrigado Um ótimo dia Pra vocês Fique com Deus Bastante trabalho E é tudo nosso Estamos só começando Vamos pra cima Vem com os Apex Tudo bom Tá gravando?